MÚSICA Martinho Lutero nasceu em Weisleben, cidade que pertence à atual Alemanha. Influenciado pelo pai, foi estudar direito, tinha uma inclinação para a vida religiosa e em 1505, após quase ter morrido em uma violenta tempestade, ingressou na Ordem dos Agostinianos, que segue as ideias de Santo Agostinho. Em 1510, viajou a Roma, sede da Igreja Católica. Regressou profundamente decepcionado devido ao ambiente de corrupção e avareza do alto clero. Entre 1511 e 1513, Lutero aprofundou-se nos estudos religiosos e amadureceu novas ideias teológicas. Nas Epístolas de São Paulo, incluídas na Bíblia, encontrou uma frase que lhe pareceu de importância fundamental. O justo se salvará pela fé. Interpretando essa mensagem, concluiu que o homem corrompido em razão do pecado original só poderia salvar-se pela fé em Deus. A fé e não as obras seriam o único instrumento de salvação graças à misericórdia divina. Depois de uma série de tensões, em 1517, deu-se o conflito decisivo que provocou o rompimento entre Lutero e a Igreja Católica. Com o objetivo de arrecadar dinheiro para a reconstrução da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X autorizou a concessão de indulgências, que era o perdão dos pecados aos fiéis que contribuíssem financeiramente com a obra. Escandalizado com a atitude do Papa, Martim Lutero afixou na porta da Igreja de Utenberg um manifesto público que ficou conhecido como as 95 Teses de Lutero, em que protestava contra essa atitude e expunha alguns elementos de sua doutrina religiosa. Iniciava-se assim a longa discussão entre Martim Lutero e as autoridades católicas, que terminou com a decretação de sua excomunhão, em 1520. Para demonstrar seu desprezo em relação à Igreja Católica, Lutero queimou em praça pública a bula papal que o condenava. Com o apoio da nobreza e da alta burguesia, Lutero divulgou sua doutrina religiosa pelo norte da Europa. Entre os principais pontos da doutrina luterana, firmados na Confissão de Augsburgo, destacaram-se a fé cristã como o único caminho para a salvação eterna, a Bíblia como a única fonte para a fé, e o livre exame pelos fiéis como uma porta legítima para o entendimento da Bíblia. Além disso, o luteranismo não aceitava o culto dos santos católicos, a adoração de imagens religiosas e a autoridade do Papa. Em 1529, nobres alemães luteranos protestaram contra as medidas que impediam cada estado de adotar sua própria religião. Foi a partir desse protesto que se difundiu o nome protestante para designar os cristãos não católicos. Eu espero que eu tenha lhe ajudado a entender um pouco como se iniciou a reforma luterana. Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo. Um grande abraço e fique com Deus. 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 Um grande abraço e fique com Deus.